Oi pessoal, tudo bem com vocês? Oi pessoal, tudo bem com vocês? Você tá me gritando, né? Pra quem não me conhece, o meu nome é Camila Antunes e esse é o meu canal, o canal da... Hoje eu trouxe um vídeo muito pedido e muito esperado, que vocês já estão vendo qual é, né? Vamos testar a nossa cafeteira... é cafeteira elétrica? Não sei. A nossa máquina de café expresso, acho que é assim, da Doce Gusto, não sei se é assim, não sei o que se fala. Claro, você abre essa aí, eu abro essa aqui. Eu queria abrir o chocolate, vamos trocar? Que engraçada. É. Finalmente eu criei vergonha na cara e comprei as cápsulas pra testar a cafeteira e comprei desses dois sabores, vou ter que ir mais perto. Um é caputino e o outro é de nescau. Era o que tinha. Revelando, eu não gosto de café, porém vou experimentar esse caputino aí. Eu vou experimentar o nescau, eu não gosto, mas eu gosto muito. Vai experimentar os dois, eu também. Eu? Olha que legal. Show de bola. Pelo que eu vi, tem que colocar as duas pro caputino. Duas? Essa aqui e essa aqui, mas vamos começar pelo nescau. Mas tinha que vir mais nesse, né? Não sei, vamos começar pelo nescau. Ó, aqui eu vou virar pra mostrar pra vocês. É o compartimento que a gente coloca água, eu já coloquei. Eu não sabia que tinha que colocar água aí, você acredita? Já liguei. Na verdade eu tinha ligado, acho que ela desligou sozinha. Ou eu desliguei, não sei. Mas enfim, liguei aqui e agora eu vou colocar a cápsula, peraí. Não tinha que colocar a cápsula antes de ligar? É, não sei, é melhor, né? Deixa eu desligar. Vou desligar aqui pra colocar a cápsula. Eu quero ver como é que coloca. Eu tenho que levantar aqui. Ai, que legal. Primeiro é chocolate, né? Ah, como que eu coloco? Eu tenho que tirar isso aqui, será? Deve ser, meu bem. É. É, obviamente. Coloquei a cápsula. Vamos começar pela ginestral. E agora eu vou encaixar aqui. Não tinha que tirar uma xícara? Ah, mas eu tenho que ver um negócio, peraí. Eu peguei o copo, que é transparente, dá pra ver melhor. Esse aqui é até um, dois, três, quatro. Até o quarto pontinho. Não sei se dá pra ver, cadê? Ah, tem que estar quatro aqui? Aqui. Não sabia. Eu tenho que colocar no quatro aqui. Dois, três, quatro. Vê se é quatro que isso aí é, né? Isso. Ó, coloquei no quatro. Um, dois, três, quatro. Aqui tem uma regulagem, ó. Se a xícara for uma xícara pequenininha, dá pra colocar aqui em cima. Mas como a gente escolheu o copo, vamos deixar aqui mesmo. Coloco o copo. Vamos ligar, que eu tinha desligado pra colocar a cápsula. Como é que funciona? Você liga aqui. Ai, tô suando. E ela faz tudo sozinha? Calma. Aí, aqui, tem duas cores. Um azul, depois eu mostro mais de perto, porque se eu tirar o celular agora vai dar ruim. Ah, é verdade. Aqui tem uma cor azul e uma cor vermelha. Eu vou colocar pro vermelho, que é o quente, e o azul é o frio. Ai, que legal. Como a bebida é quente... Que legal. Nossa, eu não sabia. Como a bebida é quente, eu vou colocar no vermelho. Que medo, né? Meu Deus, que medo. Você vai explodir na minha cara. Que medo de dar ruim. Que legal, cara. Ai, que delícia. Olha como assim está indo. Ai, gente, que máximo. E a borraia que é uma beleza. Aqui atrás, lá está descendo assim. Nossa, mas dá pouquinho que dá igual. Tudo isso? Tá, mas como a gente só vai experimentar, então vamos... Agora eu vou fazer o caputino. Puxa. Vamos lá pra aqui, Fih. Isso, deixa eu ver. Pronto. Não, é só a melequeira que a gente fez. Não. Pra vocês verem que a gente realmente está testando com você. Pra vocês verem. Tá furado, ele furou. Olha. Mas ele fura, você acha que... Ai, meu Deus do céu. Queimou minha mão. Amor, para de fazer arte, vai. Eu só queria ver se tá... Ah. Olha a melequeira que já fez. Agora eu vou colocar do leite. Será que a gente não esperou? Sei lá. Ai, do leite é quanto? Não vi. Não, mas tem que ser um de cada. Como que você faz um de cada? Encaixa dois ali. Do leite é no... Lá no penúltimo. Ó. Ela está desligada. Ai, gente, eu não sirvo pra fazer essas coisas. Agora é o cappuccino. Ai, depois eu tenho que colocar essa aqui. Esse aí parece que está vindo bem mais que o meu. Olha. Só de leite. Eu acho que você fez coisa errada nesse aqui, ó. Oi? Mano, põe esse negócio aqui, ó. Põe aqui, ó. Para de segurar. Não cabe aí. Não, desculpa. Eita, pô. Eu acho que eu fiz o Nescao errado. Ó. E agora esse aqui, ó. O pretinho. Que é no primeiro pontinho. Ai, senhor. Estou meio desnaturada pra testar isso aqui. Agora é no primeiro. Ou será que eu vou tirando o antes? O que você fez aqui? Tá cheio esse. Tá cheio? Essa vazia? Parece que está bom. Esse é o cappuccino? Ai, eu achei legal, gente. Muito legal mesmo. Tá bonito, né? Tá bonito. Muito bonito. Eu vou deixar ali, não me engano. E a gente vai experimentar o Nescao. Solta isso. Eu estou se zoando pra ver se Nescao. Você nem espera. Toma, agora já começou. Pode tomar. Deftar. Vamos lá e se faz de novo. Eu acho que tem por açúcar. Também achei. Não, mas é gostoso, ó. Se ligar de novo. É gostoso mesmo. Mas é meio amarguinho. Acho que tem que por açúcar. Muito bom, gente. Eu estou doido para experimentar que ele ali parece que foi mais. Será que tem que mexer? Eu acho que a graça é ficar bonita desse jeito aí. Você experimenta isso aqui. Eu acho que tem que mexer, amor. Eu acho que tem que por açúcar. Quer que eu pegue o açúcar? Quer? Acho que não. Vai queimar a boca. Está sem açúcar, né? Não, experimenta. Está gostoso. Não, por que você fez essa cara? Experimenta. Vai ficar bonito com o vídeo. Não vai ser bobo. Não, você está me enrolando. Toma direito, né? Nossa senhora, o que foi? Está esse cubão de... Nossa, acho que eu coloquei muito cubão. Vai, experimenta. Sinto que esse caputino vai ficar aí. Chama minha mãe para me comer. Ah, gostou? Muito bom. Vou experimentar. Eu não gosto de café, não. Eu gosto mais doce, mas está gostoso. É que eu não gosto de café, né? Mas até que está gostosinho. Está mesmo? Com açúcar. Ó, gente. Agora eu vou fazer mais perto para vocês verem melhor como funciona. Eu vou fazer outro de Nescau. E aqui tem as medidas que a gente tem que selecionar aqui. Então esse é o quarto. Um, dois, três, quatro. O Nescau é aqui no quarto. Vou trocar a cápsula que está... Primeiro você abre. Eu esqueço. Ó, você abre aqui e depois você puxa aqui, ó. E agora você tira a cápsula, mas acho que foi muito sujeira esse negócio. Coloquei a cápsula de Nescau. Aí vou inserir aqui. Ó, fechei. Fecho aqui. E aqui atrás, o vermelho indica a bebida quente e o azul indica a bebida fria. Eu vou ligar ela aqui para mostrar para vocês. Liguei. Já está toda certinha. Só falta o copo aqui, né, Camila? Senão vai fazer melequeira. E aqui, ó, eu vou... Como Nescau é bebida quente, eu vou colocar para o lado de cá. Se fosse frio, eu colocava para lá. E aí ele trava, ó. E começa a sair o leite. Ups! Super! Parece que colocou mais. Dessa vez? Gente, o que você acha? Parece que colocou mais ou não parece? Ó. Está a mesma quantidade desse daqui. O outro, quando a gente colocou só o toddy, foi bem pouquinho. Vocês viram, né? Ah, eu acho que está a mesma quantidade da outra vez. Eu acho que está um pouquinho mais. É, acho que ele fica pingando aí, né, sei lá. Mas eu vou tirar para tomar. Eu vou colocar açúcar, porque pelo que a gente viu, precisa de açúcar. Que essa parte a gente não se tomou. Eu acho que isso daqui, ele fica... É um reservatório aqui dentro. Então mesmo se pingar, não tem problema. É, não tem problema. Mas eu não queria que ele ficasse pingando. Vai fazer o quê, né? Porque eu não queria lavar o negócio. Agora eu vou colocar açúcar, porque como a gente viu, precisa de açúcar. Nossa, mas é muito açúcar, né, Camila? Ai! Ó, fica bonito mesmo mexendo, né, o seu? Eu achei gostosinho. Eu não tomo café, mas eu gostei, sabia? Não quero ir ali. Acho que alguém vai tomar. Não, não vou tomar não, porque eu não gosto de café. Ai! O que é isso? Nossa, a ideia era tirar uma foto bonitinha. Pacato. Como que a gente tira? Olha o estado da mesa. Filma o estado da mesa. Como que a gente tira foto bonitinha se a gente fez a maior melancéria do mundo? Ai! Queimei a língua. Uma 둘. Vai! Eu não era. são todos nós. Eu amo. 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 A água. A gente fez três copos, como vocês viram, e ainda tem um pouco. Então acho que dá mais um copo isso aqui, né? Gostoso. Mas tá quente, mas tá gostoso. Bom, limpamos a mesa. Encerrar o vídeo, porque vocês viram a meleca que o William fez. Eu? Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esquece de deixar o gostei, porque é muito, muito, muito importante. E se você é novo por aqui, não se esquece de se inscrever no canal. Nós gostamos, né? Gostei. Da máquina. Gostamos, amamos. Quero experimentar outras opções, porque tem bastante, ó. Não tem só essas, eu acho que tem mais do que isso. Se vocês conhecem, dêem dicas para a gente. É, indique. Para ver se é. O que vocês mais gostam. Isso. Eu gosto de uma coisa mais chocolate, assim. Você também, né? É, eu gostei do cappuccino, mesmo não gostando de café, eu gostei. Assim, não é algo que eu tomaria, porque, sempre, porque eu não tomo café, né? Mas eu gostei, gostosinho. E o Nescau eu adorei, né? Não preciso nem falar, porque nós dois somos, ó, viciados em Nescau. Você tem uma dica para o pessoal da Nescau? Vamos colocar um pouquinho mais, gente. Tá muito pouco. Pra dois ainda. Na verdade, a gente não sabe se a gente fez errado, mas saiu um pouquinho, né? É que a gente fez um copo. Se a gente tivesse feito na xícara, acho que enchia. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Um beijo e até a próxima. Tchau! Tchau!